Em São Morão, destaque policial aqui da região de Oswaldo Cruz, um rapaz de 28 anos foi preso no sábado porque importunou de forma sexual duas mulheres. Esse rapaz, segundo o boletim de ocorrência, tem problemas psiquiátricos e foi ao supermercado e apertou os seios de uma mulher. Com a chegada da polícia, ele foi abordado e falou palavras sem nexo. A vítima confirmou a importunação, esse rapaz foi preso. Durante o boletim de ocorrência, a polícia militar recebeu outra denúncia. Uma outra vítima reconheceu o suspeito pela mesma prática um pouco antes dessa primeira vítima que acionou a polícia. Ele foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde permaneceu detido, caso de destaque na área policial, lá em São Morão.